Água, pessoal, olha só, aqui sempre tem, aqui, a gente viu isso muito no Peru, e agora aqui também, né, Luiz, no Equador, essa estrutura pra quem precisa, né? É um pontozinho de ar, né? Ah, e água. Bianca tá aqui, gente, completando a aguinha também, e agora vamos pra onde, Luiz? Cuenca, a pérola do Equador. E aí lá é uma cidade histórica, né? Sim, muito bonita. Tem o Museu do Chapéu? É o Panamá. Panamá também. É o berço do Chapéu Panamá. Show de bola. E aí depois, caminho direto à capital, Quito. Capital. E vamos na Avenida dos Vulcões, né? Isso aí. Vendo aquelas belezas. E a Cris tá aqui, aproveitando a aguinha pra dar uma geral na casa. Pra dar uma geral na casa. Isso aí. Show de bola, pessoal. Ontem a gente desceu, já chegou na cidade já à noite, não deu pra filmar que o cartão de memória tinha acabado. E, Luiz, você percebeu ontem, já à noite, que nas curvas, no meio do nada, tinha iluminação? Você viu isso? Iluminação. Tinha um trecho circulando a serra, né? É. A gente achou muito interessante isso aí. Evita muito acidente, né? E aqui, ó, como a gente vem falando, o combustível é tabelado. Desde que a gente entrou, todos os postos, independente de bandeira, ele é o mesmo preço. É, a gasolina premium, que seria a nossa... Aditivada? Não, não é aditivada. É premium também. É premium, aquela... Na Petrobras eles usam pódio, cada um usa... Isso, isso, isso. Aqui tá quase 4 dólares. Ó, 3,97. Aí vem a outra, que é a comum, que todo mundo usa a Eco País. 2,46, isso aí em dólar. E é o galão também, não esqueci. É, galão. Isso aí é 3 litros e... 3,85. É, mais ou menos, quase 4 litros. E o diesel premium, tá 1,79, 1,78, né? E também, que é galão. Isso aí vai dar um valor 3,1 no diesel. Isso aí, pessoal. É uma estrutura muito legal, a gente tá na cidade de Serra. Na realidade, a cidade tá lá em cima. A gente sobe numa estrada, vai lá em cima. Isso aí é uma cidade de 20 mil habitantes. Ontem a gente foi lá conhecer, compramos banana. E só que não... Não filmamos. Como a gente falou, eu tava sem cartão. Tivemos que descarregar já à noite. Então vamos partir. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos a 3.500 metros. Vamos conhecer a próxima cidade histórica de Cuenca. Pessoal, não diferente de ontem, a paisagem é incrível aqui nas montanhas, né? Toda ela habitada, a gente vê casas, toda a montanha, dois lados. Agora a gente tá descendo um pouquinho. E com certeza a gente vai continuar subindo daqui a pouco. A gente tá, assim, muito em casa, né? Aqui parece muito essa região aqui do Equador. Parece muito com o Brasil. Pessoal, a gente tá passando em vários lugares que tem esse bichinho aqui, ó, no espeto. Olha. Olha isso. É tradicional aqui da região. Não sei se é todo o Equador, se é só... Aqui, pai. Aqui no... A serra. A gente já tinha ouvido falar. E, pessoal, são nove horas da manhã, a gente já vê as pessoas comendo. É isso aí. É... É... Leitão, né? A gente entrou no Equador pela... Pelo Peru, como vocês viram. Olha, aquele ali. Eu acho que eles vão tirando os pedaços e vão levando ele pra... pra terminar de assar. Só que tem todo um processo. E a gente pegou direto, né? Lá na fronteira. Ó, muita coisa. Eu acho que só dá isso. Pegamos direto em direção aqui à Cuenca, passando por esse caminho incrível. De serra, mas com muita... diversidade de imagens. Região da banana. Vamos seguir, né? A gente tem aí, hoje, 70 quilômetros pela frente de serra. Nossa, a gente tá... muito ansioso aí pra poder... conhecer. Vamos no... Museu do Chapéu Panamá, pessoal. Na em Cuenca. Cidade histórica. E é isso aí. Aqui eles falam Leitones. Esse... Esse porquinho no... no rolete. Tô doido pra ver mais um aqui. Será que tem? Ah, deve ter. E é que essa cidade já não é mais Santa Isabel. Você viu o nome ali? Não consegui ler o nome. Ó, aqui tem frango. Não, não tinha mais aí. Pessoal, a gente continua subindo. Como a gente disse, olha só. Toda a montanha, ela... Que dá pra chegar, né? Ela é... Habitada. Vamos continuar subindo aqui. E uma curiosidade. Os veículos... Tem uma curiosidade. Os veículos que fazem... Os transportes de pessoas aqui. Todas elas... Caracterizadas com... Uma faixa verde. Com certeza tem autorização. E quatro por quatro. Vai poder atender aí o povo que mora na montanha. E vamos subindo. Vamos subindo. Subimos mais um pouco, pessoal. Eu acredito que a gente já tá quase uns dois mil metros de... De altitude. Vamos dar uma pesquisada. E olha só. É... Cada... O lugar que a gente passa, as imagens mais bonitas das montanhas. Todas... Verlinhas. E tem muita casa. Parece que de Veraneio também. Tem umas casas lindas que a gente passou. 1950. 1950, ó. Eu não preciso nem de altímetro. Mais uma vila... A gente vai passando por essas vilazinhas, né? Vendendo aí muita banana. Muito... Desse porco no colete aí. Do nosso lado que tinha. E o Luiz tá aí na nossa frente. E é uma região rural, né? A gente vê que o pessoal... Que não vive do comércio. É em função aí da agricultura. A vaquinha. Feito cheio aqui na frente. Acho que não tirou o leite dela ainda não. Ela tá levando pra tirar o leite em casa. Pra não esfriar. E aí a Cris agora vai mostrar pra vocês. Eu venho falando que até as construções apareciam lá do Brasil. Olha só. Nós seguimos subindo. Já passamos de 2 mil metros de altitude. Agora aqui uma capelinha bem diferente. Olha só. E o dia hoje tá incrível. Temos todas as cores da natureza. O azul, o branco, o verde. Vamos ver se dá pra gente ver aqui na nossa lateral. Olha só esse local que bonito. Algumas casas esparramadas aqui no vale. Plantações. Tá ventando. Olha o vestido da mulher. E a jumentinha aqui, ó. Firme e forte. Desbravando agora o Peru. O Peru? O Equador. E olha esse ônibus. Bem colorido. Parece até o ônibus do circo. E a gente vai nesse sobe e desce. Chegamos mais. Tem mais uma cidade lá. A gente vai ter que descobrir o nome. Porque não tinha nome na entrada ali. Mas é uma cidade encravada aí. Na montanha também. Girom. Segundo a Bianca. É a cidade de Girom. Ali tem, ó. Pessoal, e a cidade é bem grande. A gente observa que ela continua aí pra baixo nesse vale. O centro, ó. Tem uma placa aqui que fica ali pra baixo. E pra cima também tem cidade. Então, essa rodovia, ela corta aqui pelo meio. Girom. E aqui a gente vê uma placa que tá indicando. Se a gente entrar aqui, ó. Vamos pra outra cidade. E olhem só. O mestre é... É, pra sempre é baixo. Mas o que mais chama atenção, pessoal, é que a parte rural é toda habitada. Muitas casas. Não é... Muito centralizado, né? Não vem todo mundo pra dentro do... No centro do comércio. As montanhas, todas habitadas. Ó, e agora a gente tá passando aqui por esse mirante. Tem o nome aqui do local. E olhem a paisagem. Você viu que tem uma senhorinha oferecendo uma comida típica? É... Vi sim. E olha só, pessoal. É... Esse é o veículo que eu falei que é de transporte aqui, ó. Sempre 4x4, com essa faixa verde e com numeração. E... Continuamos subindo. E continuamos vendo residências espalhadas aí por todo lado. E olha só lá pra baixo. Onde tem casas e plantações. Lá em cima, parece que tem um... Um mirante, uma igrejinha, né? Assim, o que tinha uma atenção é... É assim, a beleza... Das casas, olha só. Todas as casas bonitas. A maioria tá pintadinha, né? Muito, muito caprichosa. Vamos subindo. Vamos chegar a 3... 3,5. Faltando aí 40 quilômetros do nosso primeiro destino de hoje. Subimos mais um pouco. Nessa região aqui, ela parece um pouquinho com... Da Fidel Valle, lá na Argentina. Daqui a gente consegue ver mais um pouquinho aí a cidade. E ele chamou também um pouco, assim, a atenção. Enquanto lugares que aparece, assim, que a gente já passou que aparece com esse lugar. É as Serras Capixabas, no Espírito Santo. O pessoal aproveita o espaço pra plantar o lado de casa. E essa aqui é uma típica equatoriana, olha só. É equatoriano mesmo que fala? Vamos ver se a gente filma mais de perto, mais... Pra vocês verem como é que é bonita a roupa delas. É um andino, mas é um andino mais moderno. Pessoal, agora a gente vai passar por mais uma... Uma senhorinha aqui com a roupa típica. Chegamos em mais uma comunidade, mais um povoado. Tem uma igreja bonita aqui pra cima. Não sei se vai dar pra ver. Vou vir de longe. É, não deu. Tá atrás aqui dessas construções. Mas aí a gente aproveita pra ver os comércios. Eu mostrei de um lado só, mas dos dois lados. A igreja lá. A gente viu só a torre. Pessoal, agora a gente subiu bastante. E olha isso. Vários pontinhos coloridos lá embaixo no vale. Vamos deixar agora essa região e vamos ir para mais um outro lado aqui dessa parte da cordilheira. Subindo bastante. Subindo bastante. Estamos a 38 quilômetros de Cuenca. E uma curiosidade pessoal sobre o Equador. A estrutura administrativa e política do país. País unitário dividido em 24 províncias, 221 cantões e 1.228 paróquias urbanas, 412 e rurais. 816 Constituição Política da República do Equador de 2008 e lei de regime municipal do Equador de 1971, reformada em 1982. A gente acredita que as províncias são para nós os estados e aí os cantões, os municípios, a gente nunca tinha visto falar isso. E as paróquias, eu já tinha visto algumas embaixo aí, já tinha imaginado que seria algumas comunidades pequenas, algumas vilas, alguns povoados que se chamam paróquias. Tem paróquias urbanas e rurais. Então, aprendendo um pouquinho aqui do Equador com vocês. Pessoal, chegamos a 1.600 e alguma coisa, 2.600 e alguma coisa. Já estamos quase no topo aqui dessa cordilheira e continua do mesmo jeito que vocês viram. As vilinhas que a gente aprendeu que não é vila são paróquias. E vamos seguir aqui. Já já no topo virando aí e depois vamos subir mais porque... O Enca está a 3.000, um pouco mais de 3.000 metros de altitude. E o engraçado que a gente sobe, quanto mais sobe, mais verde fica. Isso é incrível. E esse lado aqui da cordilheira é o lado pacífico, então toda a água de chuva, toda a água que desce aqui, ela tem caminho ao Pacífico. Eu acredito que do outro lado já vai destino aí à Amazônia, destino aí ao Atlântico. E aqui uma informação, a gente está na ruta E-59, a 31 quilômetros de Cuenca. E Girão agradece aí a nossa visita. E olha só pessoal, estou me sentindo engramado, olha as hortências. Estamos no topo aqui, no altiplano. Não chega a ser bem um altiplano, né? Mas é um vale. Muito parecido com a Suíça. Nunca fui não, mas eu já vi alguns vídeos. Agora não sabemos, nessa altitude aqui, se no período do inverno neva, né? Mas eu acredito que sim. Olha o gado. Aguinha transparente do rio. Nunca imaginava que Equador seria assim. Equador aí, um dos países sul-americanos que nos surpreende também. Assim como alguns outros que a gente passou. E parece que a maior produção aqui é leite, né? A gente vê bastante desses caminhões aí recolhendo leite. E as meninas da escola estão correndo aí para não perder o ônibus. Pessoal, e aqui? A gente viu placas que vêm de queijo e café. E pelo jeito ali, se quiser dar uma volta no cavalo, também pode. Tem uns cavalinhos ali, deve ser para alugar. Ó, posto de combustível. Bem organizadinho também. E olha aí esse local, pessoal. Lindo demais, né? Um local super produtivo. Sobre o clima aqui nessa região de Cuenca, ao longo do ano a temperatura varia de 7 a 17 graus. E raramente é inferior a 5 graus ou superior a 19. E a melhor época do ano para evitar é entre o meado de março e o meado de maio. Então, sem querer... A gente acertou. A gente acertou. Tá lindo demais. E não neva, né? Não. É um clima sempre agradável. E olha essas árvores, essas vegetações. Uma floresta de pinhos. Pessoal, e a gente continua aqui o nosso tour por essa região. E uma correção. A gente vem falando aí sobre a altitude de Cuenca. Só que a gente pesquisou mais profundo aqui. Não chega nem em 3 mil. É 2,560. Então, não tem condição mesmo de nevar. Aqui nessa posição que a gente está no planeta, né? Porque por muito menos, mais baixo do que isso no sul, nível do mar, se neva. Estamos quase na linha do Equador. Ó. E a gente vê algumas paróquias esbarramadas por aí. Porém, no Brasil, na parte da linha do Equador, não faz esse tempo nunca, né? O calor da lava. É, mas lá a altitude já baixa, né? Sim. Pessoal, e não dá vontade de desligar a câmera. Cada metro que a gente anda, fica muito mais... Fica bonito igual, né? É. Cada ângulo com a sua beleza. É um daqueles dias que a gente liga a câmera. E haja cartão de memória. E o nome do país Equador, ele se refere à localização geográfica do país na famosa linha imaginária do Equador, que divide a terra em hemisférios sul e norte. Essa denominação foi dada ao país em 1830, depois que o território se separou da Grã-Colômbia. Pois é. Então, a gente... Eu, pelo menos eu particularmente, eu achava que a linha do Equador era por conta do país. E agora a gente descobriu que o nome foi dado por conta da linha do Equador que já existia. São curiosidades que a gente aprende estudando sobre cada lugar que a gente passa. Continuamos o nosso tour por aqui. E se você que está assistindo o vídeo souber de mais alguma curiosidade sobre o Equador, deixa aí nos comentários para a gente aprender com você. E é o seguinte, a gente está chegando agora numa rotatória, num prego, né? A gente vai seguir para frente para a Cuenca. E se a gente fosse para a nossa direita, seria uma loja? É o nome de uma cidade. Cidade ou... Como é que é? É o município? Um cantão, né? Um cantão ou uma... Paróquia. Uma paróquia. Temos que aprender, né? Tem que lembrar que eu estou de volta no... Não, estou de volta não. Agora eu estou no Equador. Não estou no... Brasil. No Peru. Aqui eles respeitam a rotatória. E vamos deixar agora e vamos seguir. Vamos partir para outra... Outras paisagens. Andamos um pouquinho mais e já estamos chegando em uma outra região. Aqui com cidades maiores. Com cantões maiores, né? Olha esse posto. Que estrutura, hein? Parece que tem um shopping. A gente viu dele no Peru também, não viu? Sim. Plaza BP. É engraçado. É uma cidade espalhada, né? Isso... É um visual muito... Muito bonito de se ver, né? Entre as casas, lavoura de milho, uma piação de gado. E o pessoal trabalhando, olha. Catando lixo, olha. Olha que legal. Essa bicicletinha aí. E teremos fiscalização policial na chegada da cidade. E enquanto esperamos aqui, estamos observando os animaizinhos aqui pastando as ovelhinhas enquanto o trânsito anda. Como a gente falou, está tendo uma revista policial ali na frente. Não sei se estão parando todos. Vamos ver se vamos ser preparados. Parou. Parou. Parada de senhores. Sim, a casa nos nos dão. E aí? Graças. Aqui nem morreu, ele me voltou. Sim, a casa não deu. Graças. Tranquilo, tranquilo. Ele chegou a ver o documento ou nem pegou? Não. Só perguntou se estava de passagem. Quando... deixa eu mostrar aqui um negócio, Viá. Quando eu falei o meu castelhano perfeito, ele percebeu que eu não era daqui. Engraçado que ele nem viu a placa. Olha só, aqui uma ruína. E a cidade aqui é bem maior. Estamos chegando, estamos a... A 17 quilômetros aí de Cuenca, que tem quantos habitantes? 300 mil? O R 360 mil. 360 mil, então é bem grande. E para cá, ó, vamos para Tark. Aqui. E esses policiais aqui do acordo de trabalho, hein? É. Todo dia. É assim, o trânsito tem muito carro por conta dos policiais ali que estão fazendo o trabalho deles, né? Então, vai se formando aí essa... Essa fila de carro aí. Olhem só. O que a gente vem falando. A cidade é... Tem muita aglomeração. Pessoal, a gente está passando aqui ao lado de um riozinho de águas transparentes. E várias casinhas ali, ó, do outro lado do rio. É... Estamos descendo, pessoal. A gente naquele... Naquela região que a gente passou ali agora, mais alto do que aqui. Estamos a 10 quilômetros aí do centro da cidade. Estamos chegando. Muito... Muitos restaurantes. A gente passou aí dando água na boca de ver esses porquinhos nos roletes. A Bianca já disse que não quer sair daqui sem experimentar. Pessoal, e é o seguinte. A gente já vê a cidade lá na frente, ó. Agora que nós vamos fazer a prova dos nove, né? Essa era a primeira cidade grande que a gente vai passar aqui no Equador. E... Se você está vendo aí o Nós Pelo Mundo e está gostando do Equador e fala assim... Salles, Cris, Bianca, como é que eu faço para ir morar no Equador? E aí a gente está dando uma estudada aqui e é muito simples. Você, primeiramente, precisa fazer um depósito. Você pode adquirir um... Um visto? Deixa eu te corrigir antes de você continuar. É... Isso que eu estava lendo são para pessoas que não são brasileiras, gente. A gente não precisa porque a gente está no Mercosul. Então, para a gente é muito mais fácil. Então, isso que tudo que a gente estudou aí... Não é para a gente. Não é para a gente? A gente não precisa. Se a gente quiser, a gente pode. Mas a gente só... Como a gente é brasileiro, a gente faz parte do Mercosul. Então, para a gente é bem fácil. O que precisa é de fotografia colorida, de passaporte válido no mínimo seis meses, um certificado original de antecedentes criminais do país de origem, onde residiu nos últimos cinco anos, traduzido apostilado ou legalizado, que foi o que a gente precisou para entrar aqui no Equador agora, comprovante dos meios legais de subsistência para o requerente de seus familiares dependentes. Comular, solicitação de vício custa 50 dólares, e autorizado se faz o pagamento de mais 200. Então, está bem mais fácil, porque para outros países a gente estava lendo aqui, eu estava achando que era para todo mundo. É porque você continuou lendo, né Bianca? É, eu pulei uma parte aqui. Aqui é uma mensagem portuguesa, ela está falando assim, agora para os nossos seguidores portugueses, angolanos ou moçambicanos, ou de outras nacionalidades que não têm esse privilégio, o país oferece um caminho bem acessível de imigração, que é esse de investimento, que você precisa colocar 42.500 dólares, e aí, com outros documentos, você consegue pedir esse visto permanente, mas na verdade ele é temporário, ele é de dois anos, mas aí se você quiser, e depois no final desses dois anos você retira esse dinheiro, mas é como se você tem que comprovar que você tem renda para ficar aqui nesses dois anos. É, eu acho que é justo, né? E olha só, pessoal, está chegando, né? A limpeza da cidade... Um pouquinho... É... É, mas... A gente tem que levar em consideração que a gente está numa cidade... É... De montanha... Não sabendo se... Todas elas são assim, né? E o Luiz acertou sem GPS, olha... E o Luiz acertou sem GPS, olha... A gente ficou na dúvida ali... E o Luiz... É... Está na frente, está sem GPS, e aí se perde... Devagar, o que ele vai fazer? Mas espera aí... Pessoal, agora a gente vai deixar aqui a... A rodovia, né? E vamos entrar em direção à Avenida 12 de Outubro. Que é aqui nessa rotatória. Pessoal, vocês não imaginam, quando a gente abre o ouvido aqui, o cheiro que tem essa cidade. Eu preciso comer esse negócio hoje. Ou é... Frango assado... Ah lá, ali tem as duas opções, o frango e o... E o porco. Estamos já em Cuenca, que na realidade o nome é bem grande, né Bianca? Você lembra? Santa... Rosa... Não lembro não, mas eram cinco nomes. Rios de Cuenca, acho que era Santa Rosa, Rios de Cuenca. Mais conhecida como Cuenca. Olha isso. Os bosques. Os rios. Os prédios. Um condomínio chique. E aqui um prédio chique. Embaixo tem um café. O que mais, assim, chama a atenção da gente é a questão climática, né? Nunca tá muito calor, nem muito frio. Todo ano. Todo ano. Lembra muito a região sul mesmo. Pode ser comparado, talvez, com o Rio Grande do Sul, né? É, algumas cidades serranas, né? Nós seguimos entrando aqui em direção ao Centro Histórico. E é o seguinte, pessoal. É... Hoje é domingo. Então, a maioria dos comércios estão fechados. Aqui é uma revenda de automóveis. Bonitos. E uma loja de... Que está aí, né? É verdade. É uma cidade que, com certeza, tá no nosso roteiro aí pra... Uma exploração maior. É essa, sim. Quem sabe uma expedição pelo Equador? Quem topa? É... É longe, né? Tem que ter tempo pra poder sair do Brasil e chegar até aqui. Olha as árvores com florzinhas. Flores, né? Os canteiros bem cuidados. Aí, o registro de propriedade deve ser cartório, né? Bem bonito. Limpo. E agora, pessoal, vamos atravessar mais um rio. Já é alguns deles que a gente atravessa. Na frente que tem um relógio de flores. Águas transparentes. Olha como aqui é limpinho. Limpíssimo. Olha o relógio. E o nosso destino a gente colocou aqui a... Igreja. A igreja. Uma igreja muito bonita aqui. Na cidade. Faltando aí. Dois quilômetros. Mas a cidade tá toda ali na frente. É, né? Centro antigo, né? E você tá observando uma coisa, Bianca? Olha aqui, duas... O quê? Que quando a gente chega no sinal, ele tá abrindo pra nós. Dando as boas-vindas. Tá certo. E com certeza o GPS tirou a gente do movimento, né? Porque a pista que a gente vinha, a gente já estaria passando pelo centro. Então agora a gente vai entrar numa avenida. Bem grande. A gente teria a opção de descer ou subir. E o primeiro começa que a gente vê com umas cores do Equador. E uma curiosidade. Assim, as bandeiras daqui do Equador, do Peru, da Colômbia e da Venezuela, todas elas são... Peru não. Peru é branco e vermelho. Tirando o Peru dessa lista que eu falei, são vermelho, amarelo e azul. Pessoal, a gente tá entrando aqui já na área histórica da cidade. Lá na frente já vimos parte da igreja. E essas bandeirinhas aqui talvez sejam as cores da bandeira aqui local. Ai, que bonitinhas as florzinhas, ó, nas casas. E quando eu vi a foto das igrejas na internet, eu... Olha aqui essa daqui. Olha aqui. Olha aqui. Bastante gente, vendedores ambulantes e nenhuma buzina pessoal. Olha só. Continuamos aqui nessa rua histórica. Vamos atravessar mais um rio. E eu acho que não é aquela torre que a gente tava vendo, não é igreja que vamos... Você colocou igreja? Colocamos. Ó, avenida direita, esquerda. Aqui na frente parece que é comércio. Tem mais um riozinho também de água transparente, olha, de feira. Olha que legal lá na frente. Pessoal, e acreditem. Estamos de passagem, não vão ficar nem um dia aqui nesse local. Eu acho que a gente deveria ficar. O roteiro do Luiz já tá pronto. Ele tem prazo pra... Pra chegar, pra começar a trabalhar. Já tem passagem comprada em Manaus. E nós estamos com ele e a gente abriu mão pra fazer esse roteiro com ele. Olha aí esse prédio. Olha aí. Olha aí.